E aí galera, até aqui eu me chamo Darlos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem me acompanha aqui sabe que eu já estou utilizando o S22 Ultra como meu smartphone principal há um tempinho. E nesse vídeo aqui pessoal, eu vim falar como é que anda a bateria dele, até porque eu quero dar minha opinião sobre a bateria, porque todas as pessoas que estão aí procurando informações sobre o S22 Ultra tem aquela dúvida, e a bateria, será que dura aí quantas horas de tela? Será se passa um dia inteiro aí dependendo do uso? É isso que eu vou responder nesse vídeo aqui, então para quem não me conhece, eu já falei, sou o Darlos Lima, deixa aqui o like se você já gostou da ideia do vídeo e se inscreva aqui no canal para receber mais conteúdo tech aqui. Tá bom então? Roda a vinheta e bora lá saber como é que está a bateria do S22 Ultra. Pois bem pessoal, então já estou gravando a tela do nosso queridíssimo S22 Ultra, que nesse momento está em 14% e o editor joga bem aqui para o cantinho, tá? Joga aqui para o cantinho a nossa tela aí. Então, olha só, tá aqui pessoal, vamos aqui na galeria, e antes de mostrar como é que está aí o tempo de tela, eu vou só mandar um salve aí para o Arthur, Arthur Dantas, que começou a me seguir lá no Instagram, um salve aí para Miss Daiane, que começou a me seguir também no Instagram, um salve aí para Alessia Domingues, e também para Gomes, que acredito ser uma mulher, gomes.z. Ok, então me siga também no Instagram, você pode aparecer no próximo vídeo, tá? Então bora lá saber como é que anda essa bateria, deixa eu ir aqui nas configurações, não é? Então vou subir, e aqui olha só, em Assistência do Aparelho, Bateria, não, fui lá em Otimização, né? Bateria, e aqui já está várias informações, deixa eu aqui mostrar em detalhes. Então, desde a última carga completa, estou gravando esse vídeo no dia 10 agora de janeiro, é 1h da tarde, né? 1h53, e eu recarreguei ele anteontem, tá? À tarde, só para você ver aqui o tempo que ele foi aqui utilizado, né? Que já está sendo utilizado, 1 dia e 7 horas, ou seja, 24 horas mais 7, 31 horas no caso. Então, na verdade, eu me equivoquei, não foi anteontem, acredito que eu tirei ele da tomada ontem pela manhã, tá bom? Aqui no caso foi dia 9 pela manhã. Então, tá aqui pessoal, deixa eu até mostrar para vocês aqui, olha só, deixa eu tirar aqui um print, para a gente ver alguns detalhes. Tá aqui, 1 dia e 7 horas, 1 dia e 7 horas. Eu utilizei aqui, olha só, deu no caso aqui, 7 horas e 4 minutos de tela, né pessoal? Deixa eu diminuir aqui, né? A largura aqui. Então, deu aqui, olha só, 7 horas e 4 minutos de tela, sendo que agora ele está em 14%. Né pessoal? Então, em tempo aí, no caso, em relação ao tempo de tela desligado, foi 1 dia. Pessoal, realmente está sensacional esse tempo de tela, né? Mas aí, tem um porém, tem um porém, você vai me perguntar, mas como foi o teu uso? Foi moderado? Tu desativou algumas funções? É isso que eu vou te falar agora, tá? Então, deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu descartar isso aqui. E olha pessoal, para vocês verem, agora está em 14%. Descendo aqui a nossa central de controle, vou mostrar para vocês que durante esse tempo, eu deixei, aí sempre, né? O Wi-Fi ligado, dados móveis também, Bluetooth ligado, tá? E aqui, no caso aqui da localização, desativado esse tempo todo. Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês, fica aqui, e que na prática economiza muita bateria, que fica aqui na opção de visor. Aqui pessoal, suavidade do movimento, é aí que fica o pulo do gato. Utilizei esse tempo todo, desde quando ele completou a carga, em 60 Hz. Essa taxa de atualização está dizendo bem aqui pessoal, está dizendo já aqui, tá bom? Olha só, padrão, prolonga a duração da bateria com taxa de atualização de 60 Hz. Então, acredito que por causa disso, deu esse tempo de tela, né? 7 horas, mais de 7 horas de tela, até ele pedir aí a recarga, tá? Então, na minha opinião, está um tempo de tela bacana, porém, se a gente utilizar localização ativada, e no caso, a tela aí no adaptável, que ele vai utilizar em alguns momentos em 120 Hz, daí vai aumentar o consumo aí da bateria. E outra coisa muito importante, o brilho é essencial, manter ele baixo para ter uma duração de tela maior, um tempo de tela ligado maior, tá bom? Só para você ter noção, só para você ter noção, esse tempo todo, eu fiquei com a bateria aqui, olha só, entre 35% e 40%, não passei disso. Se eu tivesse deixado o tempo todo em 100%, certeza que tinha diminuído esse tempo, diminuído, né, esse tempo de tela. Então, aqui o aplicativo que eu mais utilizei durante esse tempo aí, né, mais de um dia de bateria, foi o Instagram, TikTok, WhatsApp, né, deixa eu até mostrar para vocês aqui, tá aqui o tempo que eu utilizei cada app e quanto de bateria ele consumiu, né, pessoal? Não testei jogos, não joguei durante esse período, né, esse tempo. E, então, o que eu quero falar para vocês? É um tempo bacana de tela para o meu tipo de uso, que realmente trabalha um pouco aqui com o Instagram, utilizo muito redes sociais, navego para também pesquisar muitas coisas, né? Então, é um tempo de tela bacana, porque desde ontem de manhã, hoje já, quase 2 horas da tarde, ainda está em 13%, né, é claro que já chegou o momento de colocar para carregar, e, então, para o meu tipo de uso está bacana. Só que aí, é claro que eu desativei algumas funções que eu não costumo deixar desativado. E eu quero que vocês comentem aqui, tá, eu peço que vocês comentem, se vocês querem que eu faça um teste mais hardcore, com tudo ativo, com taxa ali no adaptável em 120 Hz, que eu jogue também e deixe o brilho no máximo para a gente ver quanto é que ele faz, né? Se vocês quiserem esse teste, comentem aqui que eu trago aí a parte 2 sobre a bateria do S22 Ultra. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui, ativa o sininho, não esqueça de ativar o sininho porque é muito importante, e se eu postar o vídeo 2, você será notificado. Para isso, ativa o sininho. É isso, pessoal. Forte abraço e até... Cansei, meu amigo. E até o próximo vídeo.